Tá, eu preciso guardar essa identificação aqui. Tá, esse aqui é o assassino, então. Vou separar pro lado de cá, sei lá. Aqui, pronto. Tá tudo... Tá horrível isso aqui. É o pior quadro que eu já fiz desse, mano. Não tem problema. A gente só vai precisar saber do que tá aqui agora. Tá, não é ninguém que trabalha com ela. Não é ninguém que trabalha com ela. Tá, pera. Nossa, isso me quebrou demais. Eu juro que isso daqui me pegou desprevenido pra caralho. Tá, pera. Eu sei uma coisa que a gente não tentou. Eu só preciso desacordar o policial de novo. Eu vou pegar o telefone e ver qual foi o último número que descaram. Beleza. Identificar a última chamada. Ahá! A última chamada foi de 3236311. Livro de endereços. Provavelmente vai tá aqui. Nossa, a pessoa tem muito... Aqui, ó. Joanne Kimura Towers. Ih, tá na hora, hein, Joanne. Já era. Já era. Já era. Joanne em Twin Towers. Já era. Cadê minha cadeira? Gente. Bom, minha cadeira foi expurgada. Beleza. Bom, vamos pra Twin Towers, né? Que não é o nome do lugar. Kimura Towers. Let's go. Será que eu já pego umas algemas no caminho? Só que pra eu pegar algema, eu vou ter que largar um dos diamantes. Alguém sabe onde é que tem uma loja de penhores? Deixa eu ver aqui se eu encontro a loja de penhores. Pô, foda que eu não sei onde é que vem. Aqui, ó. Deu bom. É nos livros, então, as lojas de penhores. Tá fechada a porra da loja de penhores, cara. E agora? Tem outra? Tem fudendo. Será que tem? É verdade, tem outra aqui. Caralho, rapaziada. Sabe tudo dos games. Também tá fechada, cara. Porra de horário, hein? Calma aí. Eu sei que sentando em banco dá pra passar o tempo. Só precisamos achar um banco. Aqui, ó. Aê. Bom horário aqui, ó. Tá lá, são nove da manhã. Todos, tudo e todos. Pô, tu tem que tá de sacanagem comigo, hein? Que horas abre essa buceta? Estabelecimento fudido. Tem um cara que trabalha nessa porra. Tô com frio, tô cagado. Cara, eu tô meio puto, porque eu tô morrendo de frio. E as lojas na volta daqui... Aqui, ó. Porra, finalmente. Porra. Pronto, acabou a minha sede nessa merda. Vai me... Pô da puta. Só que eu não tô entendendo, cara. Olha o horário que tá do dia. Como é que as lojas não tão abertas? Ah, que que é, hein? Que que é, hein? Ah, não gostou? Não curtiu, não? Não curtiu muito? Fodas. Caralho, teve outro assassinato. Rapaziada, tá. Fudeu, cara. Demorei demais. Teve outro assassinato, cara. 301 Good Terrace. Onde é que fica esse? Aqui. Bem pertinho. Tá, porra. Pera aí, é perto até demais. Se pá, a gente ainda pega o assassino, hein? Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Isso aqui, cara. Com licença, eu tô tentando fazer uma investigação policial extremamente importante, caralho. Porra, vai tomar no cu. Tá. Principal objetivo, roubar a comida da casa desse cara. Tá, comida. Esse cara tem que ter comida, não é possível. Carne bovina, carne de frango sintético. É isso? Essa é a comida que tem? Tá, comida enlatada. Comida enlatada, bora. Mano, não passou minha fome a comida enlatada, hein? Comida enlatada de novo. Vamos lá, essa daqui deve dar certo. Comida enlatada é uma bosta. Carne bovina. Tô com náusea. Porra, não dá pra ter nada. Tá, só preciso me secar. Tá de sacanagem que o banheiro do cara não tem toalha. Tá de extrema sacanagem que o cara tem um banheiro sem toalha. Caralho, que velho filha da puta. Caralho, cara. Ai, caralho. O prédio entrou em modo... Modo desagradável. Calma lá. Boa. Tá lá, pronto. Onde é que eu tô? Andar 401, preciso descer. Se pá pra cá, ó. Tá. Tamo no exato apartamento. Ali, a pessoa morta. Tá. Botas tamanho 12. What the hell? Esse cara tá vindo aqui? Esse cara tá vindo aqui? Não, ele não tava vindo aqui. Beleza. Opa! Navalha de barbear. Digital Alissa Anderson? Por que que tem duas digitais? Tá, pera aí. Isso aqui definitivamente é a arma do crime. Temos um cartão de visita aqui do lado. Mesma mensagem. Não tinha potencial sei lá o quê. O quê? Digital tipo J. Cara, está muito estranho. A digital da Alissa, que é tipo B, tá no mesmo lugar que a digital de tipo I. Pera, a digital de tipo I tá aqui? Tá, tava no cartão que tava no corpo da Mia. Só que a bota aqui é maior também. Cadáver desconhecido. Com licença, segunda vítima aqui em cima, então. Vamos procurar o corpo aqui, ver se tem alguma coisa. Ferimento causado por um objeto cortante foda. Já sabemos o que que foi. Horário da morte agora há pouco. Beleza. E vamos coletar a digital. Tipo J. Tá. Era a digital dela mesmo. E a que tá na navalha de barbear deve ser da Alissa, porque tava na casa dela. Se pá, pode ser que era tipo... Não sei, cara. Muito estranho ter duas digitais na mesma arma de crime, cara. Mas tá, precisamos saber mais sobre essa moça aqui. Tá, as gavetas de documentos estão tudo abertas. Tá, as pegadas... Foi muito estranho, cara. Alexia Weber. Deve ser essa mulher aí. Com certeza. Só não consegui linkar ainda com o rosto dela. Não sei porquê. Não, é a Julia. Julia Warren. Tá. Tem tua carteira de trabalho aqui em algum lugar, Julia? Que isso. A plot do crime está ficando insana. Tá. Aqui tá a senha da Julia. E aqui tá o salto dela. Tamanho 9. Tá, porra. O tamanho da sala. Tinha grana essa daqui. Livros variados. Lista de compras. Opa. Ela trabalha chefe de RH. Eu acho que só resta agora olhar o computador. Que isso, cara? Ela tinha uma pistola em casa. Não acho que isso aqui seja muito importante, mas ela tinha. Aqui, identificação de trabalho. Trabalha na Lead Corporation. Então eu não estava louco quando a gente foi pra lá, cara. Tá. Já sei como descobrir. A gente tem que correr pra essa Lead Corporation. A Lead Corporation, sei lá. Pega as info de lá. De novo, né? Provavelmente vai ter algum funcionário que vai ter digital i. Como é que eu saio daqui agora? Pronto. Tá. O que a gente estava olhando? A gente estava olhando essa Joanne aqui, ó. Que é extremamente suspeita. Qual é um shopping aqui? Ele está aberto agora? Comprar, vender. Vender. Toma. Diamante. É nóis. Está vendido o diamante. Ih! Bora pra essas Kimura Towers. Inspecionar a casa dessa pessoa bizarra aí que estava sendo citada. Acho que estamos chegando, hein, gente? Estamos chegando na resolução final. Cara, eu estava real prestes a entregar a Alyssa como a culpada naquela hora. E do nada teve uma reviravolta enorme com aquela digital i lá, cara. Porra. É sério isso? Será que ela está em casa? Ela está em casa. Entrei na casa ao lado. É sério isso? Estou na casa ao lado, cara. E aí, amigo? Eu nunca estive aqui. Tu não vai só o alarme, né? Tu não vai ali fora e só o alarme, né? Tu não vai disparar o alarme ali fora, né? Por favor, não soa o alarme ali fora. Tá. Vai. Bora. E aí, câmera? Tudo bem? Tudo bem? Tá lá. Shhh. Shhh, rapaziada. Tem uma câmera lá. Boa. Isso. Isso. Vai deitar, né, filha? Tá. Nem fudendo. Ela trabalha no Pound Shop que a gente estava tentando ir. Tem uma arma cenográfica. Deixa eu vasculhar o lixo aqui. Hã? Examinando o corpo, posso determinar que a hora da morte foi entre... Por que que ela tinha... Ah, é muito ela, cara. Ela tem um documento aqui da... Mano, escondeu um documento do horário de morte da outra mulher, cara. Tá, ela tá dormindo. Será que se eu ligar a luz, ela ouve? Não. Beleza. Ela tá dormindo bem ali. Grana. Isso é tudo parte, tá, gente, do meu trabalho. Não estou roubando isso. É evidências. Papel amassado, que não tem nada. Lista de compras. Tá. O problema é que ela tá no quarto, onde provavelmente estão as evidências mais impactantes do caso. Ver as últimas ligações que ela fez. Ah, não. Vai dar essa daqui, né? Porque a gente já tinha visto, mas a gente pode corroborar mais ainda. Calma aí. Com medo que ela ouça isso. Identificar a última chamada. Não foi possível. Segue dormindo, meu filho. É a hora. 7, 9, 9, 4. Vamos, caralho. Porra, essa só tem... Ela tá vindo. Eu não sei se ela tá me vendo de verdade ou não. Ela tá. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Durma, vagabunda. Que isso? A mulher é de ferro. Olha o chefe. Que isso, porra. Que isso, caralho. Gente, uma cadeirada desacorda um policial. Ai, meu Deus. Acabou. Tá lá. Ó. Calçado 12, 14. E o tamanho da bota que tava lá era esse exato tamanho. Tá, é ela. É ela. Eu acho que a gente não precisa de mais nada. Vamos trancar ela aí. Vamos lá na central buscar... Buscar os gemas. Deixa eu colocar o nome dela aqui no cantinho, ó. Joanne Callahan. Vai lá. Prendeu o assassino, a gente vai. Você tem provas que ligam o assassino na cena do crime? Tenho. A digital. Onde o assassino mora? Que mura towers. Já localizou a arma do crime? Localizei. A navalha de barbear. Feito. Vamos lá. Vamos pegar o gema. E já era. Joanne que é linguiça. Brother, ela alertou o alarme da porra do prédio. Vocês têm noção? De quão desagradável tu tem que ser. Tinha que ser a Joanne que é a linguiça, velho. Tá. A gente vai pegar as algemas. Vai dar tudo certo. Aqui. Comprar algemas. Temos. Agora é só a gente voltar pro prédio da nossa amiga aqui. Jogar uma cadeirada no meio da cara dela. E levar ela presa. O jeito mais conveniente de prender alguém. Taca uma cadeira nela. Porra. Vai mentir agora que não é. Oi, minha filha. Ficou preso do lado de fora de casa? Não tem problema. Eu tenho a chave. Bitch! Cara, vagabunda desalmada. Vem cá, filha da puta. Filha da puta! Passa aqui. Passa pra cá. Ah, não. Ah, não. Como é que tu aguenta tanta cadeira, filha da puta? Vem cá. Porra. Tomar no cu? Porra. Joanne Callahan, você está presa em nome da lei. Não creio que eu possa dizer isso. Yes! Yes! Mais um crime solucionado. Uhul! Tá, agora eu só preciso sair daqui de forma extremamente ninja. Damn! Pronto. Feito. Tá lá, gurizes. Tudo marcado. Vamos descobrir a verdade agora. Entregar caso. Entreguei. Tá na hora de descobrir. Nome completo. Erramos tudo. O quê? O quê? Dez cadeirada na mulher inocente. Gente, calma aí. Caralho, esse é o caso mais complexo de todos. Eu falei desde o início dele que ele estava sus pra caralho, com a polícia entrando em um segundo. Essa mulher foi a primeira a morrer. Tipo A. A outra coisa que tinha era uma digital de tipo B e uma digital de tipo I. Pera. Nunca houve uma comprovação de que a Joanne tinha uma digital de tipo I. Cara, não faz sentido, cara. Como isso aconteceu? Você viu pelo calçado. Pois é, mas eu pensei que isso era o suficiente. Tem que ir na empresa do novo assassinato. Com licença, minha filha. Foda-se. Caralho, deu certo. Bom, beleza então. Gente, tipo X, tipo K, tipo L, tipo I. Terrell Curaton. Demonstra sinais de irritabilidade. Já conversamos diversas vezes sobre esse problema. Grande ambição, personalidade forte. Se atrasa frequentemente. O perfil dele já está 70% completo. Deu PC desse merda. Caralho, eu nunca tomei um baile desse nível. Minha filha, cala essa tua boca, porra. O PC da Julia Warren está aqui. Pera, é tu? É tu, seu merda. Assassino fudido. Tá, pera, pera. Eu tenho aquele negócio aqui rastreador. Procurar alguma coisa no corpo desse merda. Chave da casa dele. Apartamento dele. O que mais? Tá, trabalho aqui de recepcionista. Por isso que eu não estava achando. Tu é o recepcionista da porra da empresa. Aqui está teu e-mail. Teu e-mail não tem porra nenhuma. Só sei agora que tu tem mulher. Calma, ele está acordando. Porra. Até mais. Já era. É isso. Quando a gente chegar no apartamento desse cara, vai tudo fazer sentido. Eu não acredito que eu espanquei vários inocentes no caminho. Está trancado, mas eu tenho a chave dele. Só trancar de novo. E temos que fazer tudo isso antes da mulher dele chegar. Preciso de documentos. Tá, aqui está o trabalho dele. Já sabemos disso. Tá. Curtis Queen. É o parceiro dele. Ele tem problema no olho. Pagamentos do mês. Curtis Queen, a mulher. Temos a senha daqui. Será que é essa daqui? Toma. Munição de pistola. Mas já sabemos que não foi a arma do crime. Temos que ligar o PC e descobrir a senha desse merda. Tá. Qual o tamanho da bota dele? Tamanho 13. Cara, nada está batendo com nada do que aconteceu no caso. Isso é que é o mais estranho. A única coisa que está batendo é a impressão desse cara. Meio que eu acho que é isso, cara. Eu acho que esse cara está muito encrencado aí. Vai ter que se explicar. O apartamento dele em si não tem nada demais. É só que eu queria ter uma arma, velho. Eu sei que o jogo é para ser detetive. Que é para tu prender as pessoas na moral. Uma porra. E a raiva. Não estou levando em consideração a raiva. E os detetives corruptos. Não estão levando eles em consideração também, hein? Bora, gente. A gente vai pegar as algemas. A gente vai prender essa porra desse cara. Nem que seja a última coisa que eu faça. E depois a gente vai trabalhar por semanas em um mod para poder dar um tiro na cara dele. Obter formulários de resolução. Algemas. Pronto. E agora vamos achar esse merda. Tá ele aqui, ó. Já tá ele aqui, ó. Tá ele aqui, ó. Logo ao lado. Bem aqui. Amigo. Tá preso em nome da porra da lei. Preso em nome da porra da lei, ô filha da puta. Já era, tá. Resolver nome completo do assassino. Essa porra aqui, ó. Sai da minha frente, ô merda. Toma. Não vai ser impune disso não, hein? Prenda o assassino já tá feito. Não marcou ainda, mas vai. Digital. Toma. Onde o assassino mora. Toma. E entregar casa. Agora foi. Agora foi. Não existe... Não, não existe como não ser ele. É ele. É ele. Pronto, ele já foi levado. Yes! Aleluia! Caralho, que baile, cara. Nossa, mas por que que tinha tanta digital e bota desnecessária e todo mundo era casado, véi? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, que casinho, hein? Não, fala sério. Que bosta, hein? Eu tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...